O rostinho tranquilo é de Eduardo com apenas 11 dias. Ele nasceu na maternidade, nascer cidadão. O parto de Lourdevina foi uma cesariana difícil. E agora ela divide a alegria do segundo filho com as dores constantes e inchaço na barriga. Para resolver este problema, ela procura atendimento desde o nascimento do filho, mas não consegue. A gente chegou lá às 8h30 e o médico chegou lá duas horas. Só virou e falou assim, o carro quebrou, todo mundo. E aí ele falou pra mim, ele ficou de costa pra mim, eu falei assim, e ele falou assim, tem que marcar, de costa, deixa aí, só tem que marcar. Eu falei assim, como assim? Então me dá um laudo de responsabilidade que eu levo ela pra casa. Lourdevina conta que antes mesmo de sair do hospital, já sabia que algo estava errado. Falou aos médicos e mesmo assim foi liberada. Só conseguiu saber o que realmente tem após pagar por uma ultrassom em uma clínica particular que constatou uma infecção e precisa com urgência uma drenagem para retirar o líquido que ficou dentro da barriga. Você já foi quantas vezes no Nascimento Cidadão, procurou o CAIS? Como é que está sendo essa sua procura de atendimento? Eu já fui lá umas quatro vezes, fui aqui em Goianira também, ninguém faz nada, todo mundo fala pra mim, você tem que voltar lá, tem que voltar lá. Daí eu falo assim, mas com gente, eu vou fazer o quê? Porque eles não querem me atender lá. Esse processo inflamatório, que no caso ela precisa de uma drenagem, foi constatado através dessa ultrassom que ela fez, é particular, gente, ela teve que pagar por isso, porque ela procurou a maternidade na Cidadão, onde o bebezinho nasceu, há cerca de 11 dias, mas lá ela não conseguiu atendimento. O que foi que eles falaram pra você? Eles falaram pra mim que o meu caso não era emergência, que eu poderia esperar agendar o exame, mas eu falei que não, porque eu estava sentindo muita dor, quem sabia era eu que sabia, não esse. Além de não conseguir atendimento, ela e a irmã reclamam o descaso e a falta de estrutura aos pacientes na maternidade e na Cidadão. Denunciam a falta de comida, lençol e até banho para os recém-nascidos. Meu lençol foi trocado uma vez só lá. Em quantos dias? Três dias que eu fiquei lá. Uma vez? Uma vez só. Meu neném não banhou em momento nenhum, nem na hora que nasceu. Se eu quis, eu que tive de ir atrás, pedi uma vazia pra dar banho e a menina lá falou assim, não, você banha nesse bercinho aí mesmo. Se eu quis, eu que tive de banhar ele.